O melhor de mim Eu vou oferecer sacrifício de amor Quero ser bem mais do que Jesus O adoramento por excelência e por lá Eu não vou me dominar Com o que vai acontecer Eu só quero te salvar Tu és a razão do meu primeiro Eu não posso me dar Nem a adoração em meu dia Aleluia 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 Amém. 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 Amém.